Você quer presentear um motociclista ou uma motociclista, mas não faz ideia do que dá de presente? No vídeo de hoje eu separei algumas opções a partir de R$25,00 para você presentear um motociclista e eu tenho certeza que algum item dessa lista vai agradar. Se você é novo por aqui, eu sou a Amanda Pagliari e este é o canal de moto mais charmoso do Brasil. Toda semana um vídeo novo com dicas, lançamentos, novidades e muita informação sobre as duas rodas. Então se você ama motocicleta, já clica aqui embaixo no botão inscrever-se e do lado no sininho ali para ativar as notificações e ficar sabendo sempre quando tiver vídeo novo. Aproveitando aí que estamos chegando no Natal, eu resolvi fazer este vídeo porque de vez em quando o pessoal me pede dicas de presente para homens e mulheres. Então resolvi fazer um apanhado de alguns itens ou produtos talvez que eu gostaria de receber levando em consideração aí um orçamento amplo a partir de R$25,00. Recado importante, este não é um vídeo publi, ou seja, nenhuma das marcas pagou para estar neste vídeo. A lista eu fiz na minha cabeça mesmo. Seja para prender o cabelo, como eu estou aqui, ou para proteger do frio ou também da poluição, a bandana pode ser uma ótima opção. Até rimou, né? Não, mas sério, a bandana é uma aliada do motociclista. Eu tenho aqui alguns modelos, tá? Essa daqui, ó, a bandana, você encontra a partir de R$25,00. Bandana tem para todos os preços e também todos os gostos. Como eu disse, você encontra a partir de R$25,00. O link está aqui na descrição deste vídeo. E a segunda opção de presente é uma moto de miniatura. Olha que legal, uma opção de presente muito bacana, que agrada todos os sexos e também as idades. Eu acho que não tem motociclista que não gosta de miniatura. Eu tenho várias aqui no meu cenário. Olha essa aqui que linda, gente. MV Agusta F3. Muito bacana. Essa miniatura aqui eu peguei com o Deir. Ele vende várias miniaturas pela internet, então você consegue comprar. E o bacana é você dar para a pessoa uma miniatura da moto que ela já tem. Vai ser muito legal isso. Ou de uma moto que ela gostaria de ter. Às vezes ela sonha com uma motocicleta que às vezes nem tem no Brasil. E você vai lá e dá uma miniatura. Tenho certeza que a pessoa vai gostar. Seja para completar uma coleção, como também iniciar uma. E essas miniaturas que estão na tela, você compra a partir de R$40. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você saber mais sobre miniaturas. Luva é um item importante para a segurança de nós motociclistas. Eu separei uma luva que tem um ótimo custo-benefício. Que é essa luva rock da WXR, com um preço muito bom de R$70. Para quem não conhece, a WXR é a linha de entrada da Tuto Moto. Eles lançaram agora no Salão Duas Rodas. Eu conheci o estande, achei o produto muito bacana. Então é a linha de entrada da Tuto Moto com a mesma qualidade da Tuto. O que me chamou a atenção dessa luva, além do preço, é que o tecido dela é super ventilado. Então serve aí para a maioria das regiões do Brasil. Também para aquelas pessoas que sentem muito calor quando pilotam. E segundo a fabricante, tem o sistema Tuto. Então você consegue aí mexer no celular. Eu ainda não testei, mas quando testar eu conto lá no Instagram. Aliás, se você não me segue, vai lá amanda.pagliari. Que eu sempre faço vídeos com dicas, novidades, lançamentos e muita coisa bacana. Eu mostro lá nos meus stories, também no feed. Então confere lá. Esse é um presente muito difícil de você errar. Basta olhar qual é o estilo mais ou menos da pessoa. Se ela gosta de roupas mais coloridas ou mais branco, mais preto. Para você comprar uma camiseta mais ou menos do estilo das roupas que ela veste. E olha só a sacada. Você pode comprar uma camiseta da marca que ela gosta. Ou que ela tem motocicleta, né? Tem várias montadoras hoje que tem uma linha própria de vestuário. Ou você pode comprar uma camiseta de uma marca que faz produtos para motociclistas. Por exemplo, o pessoal da Motolovers. Eles têm camisetas para homens, mulheres, crianças. Tem bermuda. Tem cropped para as meninas. Tem legging. Então tem uma vasta linha de produtos. O bacana é que eles têm estampas diferenciadas para todos os gostos. A nova coleção está em média em R$90,00. Mas você encontra produto a partir de R$50,00. Eu vou deixar o link na descrição. E se você é mulher ou quer presentear uma mulher, dá uma olhada também. Olha só a camiseta que eu estou usando. Que bacana. Você encontra no site Motomulher. Eu vou deixar o link também na descrição para você comprar. Que tal dar um presente personalizado? Olha, esse daqui eu acho que é o mais fofo da lista. Realmente, eu acho que é aquele que a pessoa fala assim Nossa, ela pensou em mim. Ela deu um presente para mim exclusivamente. Porque, assim, hoje em dia, a rede social, a gente tem muita foto online. Dificilmente, eu ainda sou da época que eu tinha albinho de foto lá, né? Que revelava a Kodak. Mas isso já passou. Então a gente não tem a coisa de possuir a fotografia. Eu tenho alguns quadros aqui, né? Mas para decoração. Então imagina você pega uma foto que a pessoa gosta muito. Você vê que ela sempre deixa aquela foto no feed do Facebook ou do Instagram. Aí você olha e fala assim Nossa, ela gosta, ficou boa essa foto. Você pode ir lá, pedir em alta, falar alguma coisa, dar alguma desculpa. Ou pedir para alguém da família arranjar foto para você. Você faz esse artesanato lindo, gente. Olha só. E o pessoal da Azularte não faz só com moto, não. Eles fazem qualquer foto que você enviar para eles. Eles conseguem aí imortalizar nessa peça muito bacana. Em breve eu vou ter foto minha com as Sheilas aqui no cenário. Então os próximos vídeos vocês vão acompanhar. E eles estão com uma promoção muito legal. R$129,00 com frete para todo o Brasil. O link está aqui na descrição para você saber mais. E essa opção de presente é muito útil. Porque ela é um coringa na vida de qualquer motociclista. Esta bota você consegue usar tanto pilotando um scooter. Como uma custom, uma naked. Não importa. Ela se adapta aí. Não só enquanto você está pilotando. Mas também fora da moto. Você consegue viajar e trabalhar. Passear com essa bota, gente. Tem um modelo mais bonito do que o outro. Se você entrar no site da MacBoot. Você vai ver que eles têm uma ampla linha de produtos. Mas o meu foco aqui, o foco deste vídeo. São as botas de cano longo. Afinal, elas protegem o motociclista. E elas estão mais ou menos na faixa de preço de R$230,00. Mas dá uma olhada nessa bota masculina. Gente, que linda. A partir de R$179,00. Achei um preço muito legal em couro. Eu acho que é uma ótima opção de presente. Principalmente se a pessoa tem uma motocicleta custom, uma clássica, homem retrô, café racer. Não sabe que moto a pessoa tem? Você pergunta. Se encaixou nessas categorias, vai que o presente é dica quente. O link está aqui na descrição. Vem cá que eu vou te contar um segredo. Para nós motociclistas, capacete nunca é demais. Ok, não precisa a pessoa ter uma parede de ostentação como eu tenho. Mas ter aí dois, três capacetes é muito bom. Imagina, o motociclista pegou chuva. Aí no dia seguinte vai trabalhar com o capacete molhado. Não. É bom ter uma opção para revezar. Acho muito legal. E como que você pode fazer? Você vai lá, olha o capacete que a pessoa tem, a marca ou o estilo, desenhos, capacete aberto, fechado. Enfim. Você olha e você pode comprar um capacete similar. Acho que é uma boa pedida. Se você procura um capacete com ótimo custo-benefício, eu vou indicar o capacete que eu utilizo. Que é a linha Icon da Pils. É um capacete muito legal. Tem viseira solar. Tem ótima segurança. Eu visitei a fábrica, então eu consigo indicar esse capacete aí para uso urbano. Ele é muito bacana e tem diversos grafismos. No site do Clube do Capacete você encontra a linha Icon na média de preço aí de R$330. E o bacana é que o cupom vale para todo o site. Então tem capacete aberto, tem fechado, tem escamoteável, aquele robocop que abre a parte da frente. Tem diversas marcas, tem capacetes mais baratos e também mais caros. Então dá uma olhadinha aqui no site e vê aí qual seria o capacete que se encaixa mais aí no estilo do seu presenteado. Assim como o capacete e jaqueta, nunca é demais na vida do motociclista. E eu separei aqui na tela alguns modelos muito legais. Mas a dica especial, a minha queridinha, é esse modelo aqui super vente da WXR. E o bacana, além do preço, está aí R$399, é que ela é super, hiper, mega ventilada. Eu peguei no salão duas rodas, realmente ela toda furadinha, mas sem deixar de lado a proteção. Então ela tem todas as proteções, especial para o pessoal que mora no Nordeste ou que sofre com o calor. Seja em São Paulo, Nordeste, qualquer região. Super dica, eu ainda não tenho cupom de desconto, gente. Desculpa, vou tentar. Mas o link para você ter mais informações sobre essas jaquetas da WXR e também da luva, está aqui na descrição do comentário. Não, na descrição do comentário não. Esta calça é uma ótima opção de presente para aquele motociclista que se importa com o visual, que é estiloso, que é mais sofisticado. Afinal, é uma calça com corte jeans, porém com muita proteção. Pois ela tem no seu interior Kevlar, que é muito mais resistente até que cordura. Então, assim, é um produto bonito e que protege, que é o sonho de todo motociclista. E o bacana é que você pode comprar online, através do site, eles entregam em todo o país. Tem calça para homens e mulheres. Eu tenho, para quem já viu alguns vídeos, por exemplo, do lançamento da CB1000R Neo Sports Café, eu estava utilizando essa calça e ela, assim, ela veste super bem. Para nós mulheres que temos dificuldade de achar um produto que molde ao corpo, que valorize realmente a nossa silhueta, essa calça, gente, é um achado. Então, se você quer dar um presente para uma mulher motociclista, olha, fica a dica. Ela vem com proteções removíveis. Eu confesso que uso sem as proteções, porque eu me sinto mais confortável e ela protege mesmo. Como vocês estão vendo aí nesse vídeo teste que a empresa fez, o Kevlar não deixa que a sua pele tenha contato com o asfalto. Não testei, graças a Deus, não caí com ela, então não rasgou, mas eu confio na empresa. A faixa de preço pode ser um pouquinho salgada, na faixa dos 600 reais, mas acho que vale muito a pena, é um presente, como eu disse, sofisticado para aquele motociclista que gosta de andar no estilo. Agora eu quero que você me conte qual item dessa lista eu gostaria de ganhar nesse Natal, hein? Eu quero saber, escreve aqui nos comentários, ó, dica da mandinha, dica de ouro. Compartilha esse vídeo com todas as pessoas. Vai compartilhar com umas 10 pessoas, fala, olha, fica a dica de presente. Quem sabe você não ganha algum item dessa lista, hein? Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, compartilhar com os seus amigos. Ah, se você tem alguma outra sugestão de presente que eu não falei, escreve aqui nos comentários, né? Que as pessoas, além de ver o vídeo, vão ler e ler os comentários, ver as dicas. E as melhores eu vou lá deixar curtida, dar coraçãozinho para os melhores comentários, tá bom? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Até a próxima. Mota um beijo.